A gente está chegando no mês de férias, onde as crianças geralmente ficam mais livres, mais independentes, fazem mais atividades e não tem a supervisão correta e contínua do adulto. Ele fica longe da escola, às vezes a criança fica sozinha em casa, então é muito importante a gente orientar os familiares dos riscos e perigos que essa criança pode estar sendo submetida. O projeto da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, junto com a Sociedade de Pediatria, desenvolveu algumas orientações sobre a criança segura. Cerca de 30% dos atendimentos na emergência estão relacionados a crianças que têm a característica de ter as mãos como os olhos, então elas usam as mãozinhas para mexer em tudo. Elas não conseguem diferenciar, por exemplo, uma panela que está quente, produtos de limpeza que podem causar alguma reação e além de colocar a mão em situações que podem levar a algum trauma, alguma fratura. A gente tem que proteger essa criança, evitar que ela tenha acesso a essas situações de risco, principalmente escondendo produtos de limpeza, tirando as panelas da posição que ela consiga retirar e tomando cuidado com as situações de risco, como bicicleta, pula-pula, que ela pode sofrer um trauma. Se isso vem a ocorrer, é muito importante os familiares estarem cientes de levar o mais rápido possível a uma unidade de atendimento que forneça as condições de fazer o tratamento e o diagnóstico dessas lesões. Como orientação direta aos pais, não passar produtos ou cremes nas lesões de pele, não estourar bolhas. Em caso de sangramento, fazer uma compressão com uma toalha limpa. E muito importante é não fornecer líquidos ou alimentos, porque no caso de ser necessária uma cirurgia de urgência, esse tipo de atitude pode postergar o tratamento e levando a complicações. No caso de fratura com aparente deformidade do membro, cabe ao pai e aos familiares não tentarem nenhuma manobra de redução, não puxarem o braço, porque isso pode agravar o quadro. Cabe ao adulto tentar imobilizar, deixar a criança na posição mais confortável possível, para que ela possa ser encaminhada a um serviço capacitado para realizar o atendimento especializado para a criança. O atendimento do hospital da criança e maternidade é uma referência regional no atendimento de traumas. A gente tem uma equipe multidisciplinar que atende desde cirurgião, pediatra, passando aos ortopedistas. Nosso serviço é capaz de realizar cirurgias de emergência e de urgência. A gente tem toda a estrutura e capacidade de realizar o atendimento. O centro cirúrgico próprio, além de dar o seguimento para finalizar o tratamento. O sistema de entrada no HCM, ele leva em conta que é um serviço regulado. Então, são pacientes que são atendidos nas unidades de pronto atendimento da região, não só de Rio Preto, mas na região nossa, e essa criança é encaminhada para cá. Então, o serviço nosso não é um serviço de porta aberta. Então, a criança tem que ser encaminhada. Porque aqui o atendimento é terciário e reservado aos casos mais graves. Música